Música Alô, internauta, mandato democrático popular do vereador Alemão Duarte, e sempre às quinta-feiras, prestando conta a você, moradora, a você, morador do estado de Santo André, região, estado de São Paulo e também do Brasil. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, também um convidado muito especial. Antes de apresentar os dois, quero dizer que curta a nossa live de hoje, acompanhe pela nossa página no Facebook, compartilhe. E, se precisar trabalhar, use máscara, álcool em gel, se tiver de ficar em casa, tome todos os cuidados. É muito importante, neste momento de pandemia, se cuidar. Nós estamos aqui com o Marcelo de Oliveira, grande amigo, metalúrgico, irmão, parceiro. O Marcelo Oliveira é formado no processo de produção e pós-graduado em políticas públicas. Em 94, começou a trabalhar na General Mota do Brasil, onde iniciou sua militância sindical. Atuou como diretor da executiva da Federação Estadual dos Metalúrgicos, CUT São Paulo, e também no Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul. Exerce o terceiro mandato como vereador em Mauá e é pré-candidato a prefeito em Mauá. Nós estamos também com a querida Cristina Pectol, graduada em licenciatura plena português e inglês pelo Centro Universitário da Fundação de Santo André, mestre em administração pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, trabalhou na Câmara Municipal de Santo André e atua como coordenadora promotora legais popular na cidade de Santo André, especialmente lá em Capuá. Muito obrigado por ter vocês dois aqui comigo. Então, rapidamente, passo para o Marcelo de Oliveira, fazer umas saudações, fica bem à vontade para falar com os amigos e amigas que estão nos acompanhando. Eu aproveito, passo para o Marcelo de Oliveira, e já agradeço a vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Marcelo de Oliveira. Boa tarde, vereador alemão. É uma satisfação muito grande estar contigo e também com a Cristina, companheira de luta, batalhadora, que é uma grande história na nossa cidade de Santo André e região. Alemão, quero parabenizá-lo pelo mandato, um mandato popular onde presta conta com a população, e nós, o Partido dos Trabalhadores, somos forjados na luta, na discussão e no debate com as pessoas. Então, é importante dialogar. Essa é a forma que nós encontramos, né? Nas outras, nós fazíamos reuniões, prestação de conta nos bairros, abraçávamos, dávamos as mãos. Hoje, nós entramos no laio das pessoas através das ferramentas sociais e aqui fazendo essa live, ela é fundamental. Agradecer a todos que estão acompanhando, que mandem mensagem, que enviem perguntas, que acompanhem o mandato do alemão, que compartilhem o debate, que será fundamental para que nós possamos cada vez mais informarmos a população da nossa cidade querida Mauá, Santo André e região. Muito obrigado, estamos à disposição, meu amigo. Eu que agradeço mais uma vez a sua presença e passo para a Cristina Pital. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem nessa live. Quero agradecer essa oportunidade e também dizer que eu estou falando em nome das promotoras legais populares da região do Capuá, vou mandar um abraço para as nossas companheiras, promotoras legais que estão nos assistindo e aos demais também que estão nos assistindo. Só para complementar aí a minha apresentação no alemão, eu fiz a minha pesquisa de mestrado justamente nesse mundo do legislativo. Então, eu fiz uma pesquisa, apliquei a pesquisa nas sete cidades do região do Grande ABC para todos os vereadores e vereadoras naquele momento, que foi 2006, 2007. E o foco da minha pesquisa era avaliar a importância que vereadores e vereadoras davam às políticas públicas de gênero em seus mandatos, qual era a importância que eles davam. Então, essa foi a minha pesquisa. Então, junto com a minha militância de mais de 35 anos de movimento de mulheres, eu juntei as duas temáticas, me aposentei na Câmara Municipal como funcionária pública e, ao mesmo tempo que eu fiz a pesquisa junto aos vereadores, e vereadores eu também incluí a temática da minha militância. Então, eu uni as duas temáticas. E é isso, obrigada, Marcelo, também por estar aqui contribuindo com a gente, nosso companheiro lá de Mauá. Ah, e só acrescentando também que eu tive a oportunidade de ser presidenta do Partido dos Trabalhadores de Santo André no período de 2002 a 2005, no momento que Celso Daniel foi assassinado e o João Vamileno assumiu a prefeitura e eu assumi a presidência do partido. Então, é isso. Muito obrigado, Cristina. Acompanhei muito de perto quando você foi presidente do partido, eu era secretário do movimento sindical e acompanhei muito de perto e sempre tenho falado do bom trabalho que você fez no Partido dos Trabalhadores de Santo André. Bom, falando de legislativo, tem sua pesquisa, eu quero ter a oportunidade de um dia ler a sua pesquisa que você fez. Nós temos agora uma matéria que aí vem de encontro a questão do legislativo. Eu estou aqui, inclusive, trabalhando desde as 10 da manhã, porque hoje foi dia de sessão, toda terça e toda quinta nós não paramos nesse momento de pandemia. Mas nós temos uma matéria do Ministério Público de São Paulo sobre o tema. E aí, está aí colocada na telinha, Ministério Público de São Paulo investiga superfaturamento no hospital de campanha de Mauá. Então, nós estamos aqui com uma pessoa que trabalhou e aposentou aqui na Câmara. Nós estamos aqui com um vereador de três mandatos no ar, e eu também, segundo mandato. e olha essa matéria. Então, eu quero iniciar pelo Marcelo Oliveira, que possa comentar como que é essa questão. Porque a gente trabalha de vereança, a gente trabalha fiscalizando, aí vem coisas como essa matéria. Qual foi a repercussão? Eu queria que você, Marcelo, pudesse fazer um comentário sobre essa matéria, e logo em seguida eu passo para a Cristina. Alemão, é muito importante nós podermos dialogar com as pessoas e explicar o que está acontecendo na cidade de Mauá. Primeiro dizer que é com muita tristeza que nós recebemos essas notícias de superfaturamento na nossa cidade. O prefeito aqui já passou por duas prisões e agora está o Ministério Público, o GAECO e a Polícia Civil investigando o hospital de campanha, a empresa que presta serviço que é uma OS chamada Atlantique. É com muita tristeza. O nosso mandato enquanto vereador, nós apresentamos dia 10 de abril uma denúncia no Ministério Público e no GAECO sobre essa questão do superfaturamento. O nosso hospital de campanha aqui custou R$665 mil, só o aluguel da tenda onde tem o hospital. só lá a lona com os ferros, mais nada, sem nenhum equipamento. O contrato está muito claro que foi só o hospital de campanha, muito diferente de outros lugares, em dobro, três vezes mais o valor. E a contratação da empresa chamada a OS chamada Atlantique, que está responsável pelo gerenciamento do hospital de campanha por R$3 milhões e R$200 mil. Esta empresa, o proprietário é uma menina chamada Jéssica, de 21 anos de idade. O tio dela chama-se Dr. Gilberto, que tem também uma OS com o nome de Oceã. E nós somos atrás dessa, onde é a sede, lá em Caeira, só existe o terreno. E, por coincidência, a OS Oceã do Gilberto e a OS Atlantique, no nome da Jéssica, que é sobrinha dele, no mesmo local, mas sem a sede. Nesse sentido, o Ministério Público acatou a nossa denúncia, abriu o inquérito e, na segunda-feira retrasada, esteve aqui visitando a Prefeitura, a Casa do Secretário de Saúde, a Casa do Prefeito, a Secretaria de Saúde, a empresa Atlantique, a sua sede, o proprietário, sobre a questão do superfaturamento. O trabalho nosso enquanto vereador é que essa denúncia foi realizada por mim e mais três vereadores. É fundamental. Mostra que o Legislativo tem uma importância muito grande na fiscalização do Executivo. Porque, se nós não tivéssemos feito essa denúncia, provavelmente estava caminhando aí as contratações sem licitações no momento que nós estamos vivendo de pandemia. A reveria, de qualquer forma, o prefeito contrata, não depende do preço, nós estamos vendo na cidade de Mauá, o que também vimos em outras cidades, a polícia federal, a polícia civil nas prefeituras, no momento onde nós acreditamos e trabalhamos para salvar vidas na questão dessa pandemia, o prefeito poder estar envolvido numa situação dessa. É muito difícil, mas o parlamento é fundamental. se nós não fiscalizarmos o Executivo, não tivermos a linha de frente, porque nós sabemos que muitas vezes apresentamos requerimentos e o governo não responde. A nossa lei orgânica diz que tem que responder em 30 dias, aí você cobra ele, ele pede mais 30, aí você dá mais 30, aí não vem, aí lá vai nós, ou no Ministério Público, Tribunal de Contas, cobrar, porque muitas das vezes os prefeitos não gostam de responder os questionamentos dos vereadores. Então, nós terminamos utilizando outras ferramentas a não ser as proposituras que nós temos direito de ofício, de requerimentos, de indicações, aí há outras, até o Ministério Público, como eu falei aqui, ou então no Tribunal de Contas. Então, é uma notícia muito triste para a cidade de Mauá. Mauá saiu em todas as televisões aqui no nosso Brasil, Globo, Record, SBT, TV+, Gazeta, Rádio, Jovem Pan, CBN, CNN, do que você imaginar. Então, Mauá está virado de ponta cabeça, Alemão. Obrigado, Marcelo de Oliveira. Então, para também falar sobre essa matéria, eu queria passar para a Cristina Pictó. A gente fica indignada com uma notícia dessa, vinda da nossa cidade aqui vizinha de Santo André, e sabendo que isso está acontecendo aqui, mas também está acontecendo no resto do Brasil, em várias cidades. A gente tem acompanhado o noticiário e visto como esses governantes têm levado essa questão tão importante que é o combate ao coronavírus de uma forma tão inconsequente e se aproveitando de um momento tão difícil para a população, um momento tão triste, fazendo esse tipo de superfaturamento e a gente sabe para onde vai esse dinheiro, para o bolso de quem vai, infelizmente. Mas o Marcelo expôs muito bem essa questão, ele está acompanhando, a gente só pode lamentar e também fazer a pressão popular, pressão através do parlamento, do legislativo e também através da população organizada, pressionar para que o Ministério Público e as instâncias judiciárias e policiais possam averiguar tudo isso e punir os responsáveis por tudo isso. Quero agradecer você, internauta, e você que acompanha pela página do vereador Leandro Duarte e compartilhe nosso número do mandato, 9730-13699. Fique em casa, se tiver de trabalhar, use álcool, gel e todos os cuidados. Nós estamos neste momento nos acompanhando, o Jânio Isidori, que foi da direção do Sindicato do Jantar Lúdico, a Lencar Marcon, que trabalha aqui na Câmara, o Leonardo Campos, que também trabalha aqui, a Silmara Cochão, que foi secretária na gestão do passado das mulheres, Oswaldo Marcon, Silva Castelione, nos acompanhando, Roberto Motovani, Elson Nossa, Maria de Lourdes, Willia, Márcia Garcia, Heberson da Silva, Ju Borges, Tônio Pedreira, Carlos Grana, João Roberto Martins, Isabel Mendonça, Aldenice, Natália Simeão, de Seu Marcos, José de Mésio, que é o Dedé, amigo lá do Centro e Ville, Valdelice, Ronaldo Mateus, grande abraço a todos vocês que estamos acompanhando, e neste momento nós temos perguntas já de internauta, uma menina que se chama Daniela, ela fala como essa pandemia estamos vendo vários munícipes buscando alternativas emergentes para dar conta da pandemia, e ela faz uma pergunta, gostaria de saber como está sendo feita a fiscalização ocupar o Legislativo nesses contratos emergenciais. Bom, a primeira pergunta é, a primeira questão nós tratamos essa coisa da MP, nós vivemos um momento, Daniel, difícil, mesmo a região, como aqui, Santo André, que tem dois, três hospitais de campanha, dois já, na tristeza, foi inaugurado, o último ainda não, que é a Federal do ABC, mas números assustadores ainda na região do ABC, é uma preocupação com certeza minha do Legislativo, com certeza do Marcelo de Oliveira, também da Cristina, então, rapidamente, se vocês puderem um minuto e meio para cada um para comentar referente a essa questão que a Daniela coloca aí para nós. Pode começar, Cristina. Ah, sim. Vou começar pela Cristina, desculpa, mas vamos lá, Cristina, comecei. Então, eu vejo que o Legislativo tem um papel primordial e importantíssimo nesse momento de fiscalização desses contratos emergenciais, dessas contratações feitas nesse momento de pandemia, porque a gente sabe que já nos momentos, vamos dizer, normais, a gente tem que fazer o Legislativo tem que fazer esse acompanhamento, nesse momento ele é muito mais premente, muito mais importante, porque a gente sabe como que tem más intenções, assim, muito favorecimento pessoal muitas vezes nesses governos e acho que o, acho não, tenho certeza, que o parlamentar, o legislativo, nesse momento é um papel importantíssimo que tem que, para e passo, acompanhar todos esses contratos emergenciais e verificar a realização deles, essa questão se está sendo ou não superfaturado. mas deixo a palavra mais com o Marcelo que está acompanhando isso e pode trazer mais informações para a gente. E a Niel fala da fiscalização, então, Marcelo, você que tem acompanhado o seu trabalho, então, com você, Marcelo. Daniele, obrigado pela pergunta, nos ajuda muito com a sua participação na live, para que a gente possa esclarecer o máximo possível nos debates que nós fazemos e nos temas importantes aqui para a nossa região. Cristina falou bem aqui da questão da fiscalização, conhece o parlamento, já foi assessora, já fez aqui também a questão do... Eu não sei disso foi o TCC que ela fez, mas a Defesa visitou praticamente todos os vereadores nas câmaras, nas sete câmaras, e foi entendendo como funciona cada uma. O nosso papel de legislador, de fiscalizar, fazer as leis, está próximo da população, intermediando o povo com o executivo. Agora, cada região tem a sua moda de fazer, e nós aqui em Mauá, foi como eu disse aqui para o Alemão, e estava conversando com a Cristina antes de começar a live, que aqui sempre foi mais quente, a política aqui sempre teve um embate maior, as pessoas muito próximas, disputas políticas que em todos os lugares tem, mas em Mauá também, você vê numa campanha aqui, parece que o negócio está fervendo ali, você passa em outra cidade e está mais, é um pouco mais tranquilo. A fiscalização em relação ao executivo, ela é fundamental, foi o que eu disse aqui. Infelizmente, tem prefeitos que não gostam de ser fiscalizados, aqueles que também fazem as coisas erradas, nunca vão gostar. nós temos as proposituras, e aí foi o que eu disse, apresentamos requerimento, é que requerer informações do executivo, também apresentamos as indicações, indicando as coisas que podem ser feitas na nossa cidade, e também os ofícios, que não precisa passar diretamente pela Câmara para votar, que nós enviamos para o prefeito ou direto para o secretário. Nesse momento de pandemia, a Câmara de Mauá ficou com um período de fazer sessões online, e fazíamos só extraordinária, não fizemos sessões ordinárias, foram 70 dias. E como é que nós estávamos fazendo para fiscalizar? Através de ofício. Caminhava para o prefeito, o prefeito não respondia, é o Ministério Público. Ele tem uns 30 dias para responder, não respondia é o Ministério Público. Porque, como bem disse a Cristina, já nos momentos normais, já dá trabalho, vai fiscalizar, não gosta de fiscalização, manda o requerimento, não gosta de responder. Imagina agora que utiliza das contratações sem licitação como deve ser. É fundamental. Eu vejo o Alemão fazendo isso, eu vejo os vereadores do PT fazendo isso, fiscalizando o prefeito, e nós, não é diferente aqui na cidade de Mauá. Sempre cobrando o prefeito. E é fundamental, Cristina, não esqueço o que você disse aqui, é fundamental a participação da população. Porque nós, enquanto vereadores, nós representamos a população da cidade. Mas a população também tem que ajudar a cobrar. Tem que ir também aqui à Câmara, hoje não pode ir presencial, mas pode cobrar, pode cobrar o prefeito nas lives dele, nas redes sociais dele, no portal da transparência, tem um fale conosco aqui na Prefeitura e na Câmara. a população tem que cobrar, porque aí vai fortalecer o trabalho do vereador na fiscalização. Porque quando a gente fiscaliza, não é o Marcelo fiscalizando só. O dinheiro é público, o dinheiro é da população, é o dinheiro que é arrecadado através dos impostos e nós temos que olhar que o governante tem que ter respeito, tem que cuidar com muita dignidade com o dinheiro público. Então nós, enquanto vereador, estamos cobrando, aonde não respondeu através do nosso ofício de aquelimento, nós somos até o Ministério Público e em Mauá está aqui o Ministério Público, GAECO, Polícia Civil, Polícia Federal, aqui é na cola da Prefeitura. Quero agradecer mais uma vez a todas e todos que estão nos acompanhando. Compartilhe na sua página, acompanhe o nosso mandato também pelo número 9730-13699. Está com a gente neste momento a Ana Educarro, vereadora, deputada estadual, a Sueli Silva, Fátima, Antônio, Carlos, os acompanhando, Jair Silva, Roberto Motovani, Maria de Lourdes, Vicente Santos, Daniel Obrayão, Sidney, Valdemir Silva, Manuel Messias, Ribamar Dantas, Mardoni Gonçalves, Eulália Bezerra, Carlos Alberto, Antunes, Cláudio, Láuzer Bezerra, Anil, Danil da Volkswagen, Marilda Lemos, Paulo Brasil, Donizete Oliveira e Aparecida Antunes. Muito obrigado a todos vocês que estão participando neste momento. Quero que agora tem um amigo que também está neste momento, que é o Adalício da Silva, nos acompanhando, e ele também faz uma pergunta, que agora eu começo depois pelo Marcelo e depois a Cristina, mas o Adalício da Silva foi trabalhador na área da saúde, foi dirigente sindical do Sindicato de Saúde, morador do Jardim Carla, Santo André. E ele pergunta, está aí na telinha, quais são as formas de inclusão da mulher na discussão de políticas públicas e na participação dela nas eleições? Tem alguma cota eleitoral que prevê isso? Bom, eu vou ser rapidamente nossa pré-candidata que é a nossa vereadora Betis Sirac, e em Mauá nós estamos aí com o cara na telinha que é o Marcelo de Oliveira pré-candidato em Mauá. Então, eu passo agora neste momento para a Cristina ou eu vou fazer diferente? Vou começar com o Marcelo de Oliveira e aí termino com essa pergunta com a Cristina. Marcelo de Oliveira, você tem. Companheira Adalício da Silva, também quero agradecer a pergunta, é importante, fundamental, no momento onde nós estamos defendendo e lutando, Cristina, que os direitos das mulheres, que o ideal era que já tivesse os direitos, nem precisava lutar, mas infelizmente nós vivemos num país onde é machista, onde tem discriminação, onde tem o racismo, nós estamos vendo essa luta tão grande no mundo inteiro, a questão do combate, não basta ser racista, tem que combater o racismo, então é fundamental a questão das mulheres na política. E Mauá, infelizmente, nós não temos nenhuma vereadora hoje, dos 23 vereadores, são todos os homens, não tem uma mulher, pretendemos mudar essa história na próxima eleição, a lei diz que nós temos que ter nas nossas chapas 30% das mulheres, com a obrigação que não resolve, não resolve porque nós vimos o que aconteceu com o partido do presidente Bolsonaro, ex-partideiro PSL, onde para poder completar a cota colocaram várias mulheres que não eram candidatas, estavam de candidata, mas não teve um voto, o famoso laranjal do Bolsonaro. Então, assim, é importante ter a lei, mas não só isso resolve. Para que a gente possa ter mais mulheres na política, nós temos que incluir elas nos espaços, discutir, dialogar, estar na direção do partido dos trabalhadores, elas poderem ter formação, nós podermos trazer para os espaços onde temos mandatos, que façam parte em locais estratégicos, nós temos que ter política pública para as mulheres, diferente do que estão fazendo aqui em Mauá, em Mauá o prefeito criou a Secretaria das Mulheres um orçamento de um milhão no ano. Cristina, de um milhão, 10% são para políticas públicas para as mulheres, 90% desse um milhão é para pagar aluguel e funcionário, aí não resolve, como é que você vai defender as mulheres que sofrem violência, como é que você vai defender políticas públicas onde elas possam estar com tranquilidade, mais tranquilidade na sua vida, no seu lar, não tem investimento, tem a Secretaria por ter, então Mauá vive um momento difícil, mas o que é fundamental nós podermos ter política para estar junto conosco e estar junto as mulheres, nós podemos, não podemos esquecer que são a maioria, nós tivemos histórias aí, nós temos 24 cidades no estado de São Paulo, onde tem a maioria das mulheres de mais de 5 mil no Brasil, 24 são de mulheres, nós tivemos a primeira luta, a primeira mulher que teve direito a votar em 1927, que foi a companheira professora Celina Guimarães, Viana, lá no Rio Grande do Norte, e Alemão e Cristina, por coincidência, é o único governo que é governado por uma mulher do Partido dos Trabalhadores, então foi a primeira que teve direito a voto e agora é o único estado que é governado por uma mulher que é a companheira Fátima Bezerra, então nós precisamos incentivar e o Partido dos Trabalhadores é fundamental, é uma ferramenta importante nessa discussão, onde a gente possa fazer com que as mulheres tenham a representação de verdade nas câmaras municipais, eu sou aqui pré-candidato a prefeito na cidade de Mauá, a nossa chapa terá as companheiras com condições de ganhar as eleições e nós temos a expectativa de eleger mulheres na nossa chapa para que possam representar não só o Partido dos Trabalhadores, a população da nossa cidade, mas as políticas públicas que nós vamos apresentar no programa de governo no direito e defesa das mulheres. Passar agora para a Cristina, mas aí, Cristina, você fala dessa pergunta, mas eu vou ler aqui a Maria de Lourdes, ela está dizendo assim, como orientar as mulheres que estão sofrendo violência doméstica para fazer o boletim de ocorrência nesse período de pandemia? Então, depois se você puder responder a Maria de Lourdes, ok? Ok. Cristina. Ok, então, assim, eu quero agradecer, né, a pergunta do Adalício e a pergunta da Lourdes, que a gente chama carinhosamente de Lourdes, e agradecer a audiência aí de várias promotoras legais populares que estão nos prestigiando aqui. Bom, falando da questão de como incentivar a inclusão das mulheres nesse mundo político, então, eu queria só relembrar alguns fatos históricos da nossa luta de movimento de mulheres, das mulheres dentro dos partidos, que a gente conseguiu lá no passado, em 97, a primeira determinação na legislação eleitoral que tivesse 20% de cotas, isso foi em 97. Em 2009, essa porcentagem já pulou para 30%, que é o que é hoje, mas existiu aí nesse caminho todo, nesses anos todos, mais cobrança das mulheres, dos movimentos de mulheres, das feministas, das mulheres que já estão dentro dos partidos e já são já são deste mundo da política, essa nossa luta, nós conseguimos que no ano de 2018 o Tribunal Superior Eleitoral melhorasse essa lei, melhorasse essa lei e que os partidos deveriam, além de ter a cota dos 30% de candidaturas femininas nas suas chapas, também reservasse o 30% dos recursos financeiros da campanha para as mulheres, para as candidaturas das mulheres e também a mesma proporção de 30% de tempo na propaganda gratuita, então assim, a gente vai passo a passo, às vezes demora um pouco, mas a gente consegue melhorar e conquistar, acho que a palavra mais importante dentro dessa luta é conquista, nós mulheres conquistamos aos poucos, muito bem lembrado por Marcela, a gente teve isso na legislação em 1932, o poder de votar e ser votada em 1932 e agora mais recentemente a gente tem a questão das cotas, como o próprio Marcelo falou, só as cotas não resolvem, os partidos políticos, se não basta ser só antirracista, a gente tem que combater o racismo de verdade, eu também posso dizer que a gente, que tanto homens, quanto mulheres, não basta não ser machista, tem que combater o machismo, combater essa discriminação que existe na nossa sociedade e é por aí que a gente tem que ir construindo, por isso que nós temos as promotoras legais populares, que é um curso que faz com que as mulheres se incentivem a ocupar espaços de poder e decisão, além do tema principal, que é a questão de enfrentamento à violência contra a mulher, mas o próprio curso faz com que as mulheres abram os olhos e se sintam incentivadas a participar nesses espaços de poder e decisão. Uma outra questão que eu gostaria de trazer como um exemplo muito positivo que a gente tem, que é uma nação aqui, um país bem próximo de nós da América Latina, que é a Bolívia, que hoje tem o terceiro colocado no ranking mundial de países com 53% de mulheres no parlamento, mas como que foi, como que se conseguiu isso? É que lá na Bolívia existe uma forma diferente da eleição, não é igual a nossa, por isso que a gente no movimento de mulheres e também dentro dos partidos a gente defende uma reforma política mais profunda, porque lá na Bolívia existem as listas partidárias, então as pessoas votam em listas e as listas já saem, porque isso é lei, já saem do partido com alternância, então é um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, 50%, então quando se elege a lista, automaticamente se elege paritariamente homens e mulheres por parlamento, então o exemplo que existe é possível, a gente consegue mudar essa triste realidade que nós temos aí de sub-representação das mulheres no, mas isso não é só no Brasil não, viu, é no mundo todo, tem alguns países um pouco mais adiantados, outros menos, mas infelizmente o Brasil é o que está bem ruim nessa fita aí, nessa história, então só vou rapidamente trazer alguns dados que eu acho importante a gente poder trazer dessa sub-representação e para que a gente possa se indignar com isso e fazer várias ações aí para que a gente possa mudar essa triste realidade, então no Brasil nós temos uma porcentagem de apenas 13% de vereadoras e aí é importante a gente trazer a questão de raça e só 4,9% são vereadoras negras, entre as senadoras e deputadas federais a porcentagem é só de 15%, veja, nós somos 51% da população e só temos 15% no Congresso e aí quando a gente vai ver as deputadas negras são só 2,5% deputadas estaduais temos apenas 15% também e deputadas estaduais negras apenas 4,8% prefeitas o Marcelo já falou né, nós temos só 12% de prefeitas no Brasil e dessas prefeitas apenas 3,2% de prefeitos e prefeitas são mulheres negras então a gente percebe aí como a gente precisa avançar nessa questão e ver que isso as nossas atitudes começam no pessoal dentro de casa lá aí no legislativo de Mauane de Santo André nas câmaras federais no Senado na Assembleia Legislativa o Movimento Feminista de Mulheres em que a gente tem que proporcionar condições para que essas mulheres participem só um exemplo muito singelo e simples né como que as mulheres com dupla jornada de trabalho com carga mental maior só para vocês terem uma ideia as mulheres trabalham em média 22 horas semanais de trabalhos de cuidados e trabalhos domésticos enquanto os homens trabalham 10 horas então como essa mulher vai se organizar para participar de uma reunião do partido tendo filhos pequenos tendo essa carga de trabalho maior então isso tudo é uma conjunção de fatores que nós temos que nos alertar e é isso além de ter o discurso antimachista a gente tem que ter atitudes antimachistas homens e mulheres também a gente não vai conseguir mudar essa realidade se não tivermos nossos companheiros junto conosco as mulheres estão como sujeitas dessa luta elas devem ser as protagonistas mas os homens também devem estar nos ajudando nessa luta como aconteceu agora a gente viu na luta antirracista a quantidade a quantidade de pessoas brancas que estavam ao lado dos negros lutando então nós também queremos os homens ao nosso lado os vereadores os prefeitos fazendo políticas públicas consultando o movimento de mulheres tendo em seus em seus governos uma secretaria de política para as mulheres de fato e que realmente funcione infelizmente a gente viu né escutou do Marcelo que em Mauá é só pro forma essa secretaria mas eu quero lembrar que em Santo André de 2013 a 2016 a gente teve realmente uma secretaria de política para as mulheres para valer e lá a gente teve a Silmara Conchão como secretária eu estive ao lado dela numa equipe muito valiosa e que tem várias colegas também aqui nos assistindo amigas e a gente fez um trabalho muito bacana em Santo André nessa secretaria de política para as mulheres eu acho que o tempo ainda está meio apertado né Alemão não sei qual que é o tempo que a gente tem é coisa rápida eu comecei a falar e me enrolei no número é que são 5.568 municípios no Brasil 1.286 cidades não houve nenhuma mulher eleita e apenas em 24 municípios as mulheres representam a maioria dos eleitores a Cristina ela fez um comentário inclusive na secretaria de mulheres e eu sou muito grato porque a Silmara Colchão estava na frente da secretaria e nos ajudou inclusive nós temos uma lei da semana do dia 8 de março que é a semana sócia educativa em defesa da mulher trabalhadora em defesa de todas as questões na área da educação do trabalho da mulher nós também temos uma outra lei inclusive todas essas aprovadas aqui na casa que é o direito de igualdade e oportunidade entre homens e mulheres depois uma lei do laço branco que é a lei da primeira semana de dezembro aquela fato que aconteceu lá em Montreal um cara entra e mata todas as mulheres e diz que não tinha que estudar engenharia deixou mancar dizer que muito grato porque o pessoal daqui de Santo André tem nos ajudado eu falei aqui já de três leis aqui aprovadas nós estamos com a Leila Queiroz nos acompanhando Igor Ferreira Ilane Marques Alex Gonçalves João Bosco Maria José Anivaldo Martins Alcidea Miguel sempre nos acompanhando Almi Lima Isomar Lima José Francisco Rodrigo Antônio Bezerra Conceição Antônio Silva Cláudio Fidelis Manuel Inácio Antônio Carlos Amere Tereza Cláudio também nos acompanhando Adilson Sapão morador de Mauá da executiva dos sindicatos metalúrgicos de Santo André Mauá Cleiton e o Cláudio Honor Neve Dejaí Amici também nos acompanhando agradecer a todos vocês que sempre nos acompanham a nossa live todas as terças todas as finas-feiras hoje com a nossa convidada Cristina e Marcelo Oliveira quero agradecer muito de coração a todos vocês eu tenho mais aqui o Alpencar Marcon manda aí uma pergunta diretamente aí para a Cristina mas eu aproveito nesse momento e quero antes de eu passar aqui para a Cristina eu quero que rapidamente como que vocês avaliam o diário trouxe uma página essa semana num número triste né mais de mil registro de mais de mil óbitos na região do ABC o Brasil com um número altíssimo né então não é muito fácil chegar os números de ontem mais de mil no ABC no Brasil mais de 53 mil e São Paulo com mais de 13 mil como que rapidamente porque aí tem uma pergunta direcionada para a Cristina como é que vocês comentam tudo isso como é que está isso em cada região Santo André aqui está uma loucura então essa abertura ou não essa coisa meio maluca aí dos governadores bateram cabeça com o presidente que nem nem a gente imagina como é que esse cara está usco como é que ele pensa tudo isso então Marcelo com você Marcelo é muito triste nós termos um presidente né maluco né porque nós tivemos aí 45 dias o Brasil é antes da pandemia chegar no nosso país estava na China na Europa e não se preparou nem o presidente nem os governadores muito deles e muito menos os prefeitos esses 45 dias poderiam já ter comprado máscara teste respiradores mas ficaram olhando acreditando que ia ser uma gripezinha e quando chegou aí saiu tudo louco para poder comprar e nada aí nossa região da DC aqui já foram infectados e morreram mais que outros países na Argentina no Uruguai porque lá se preocuparam aqui não as políticas públicas que estão realizando a nossa região ela não está funcionando porque senão estava morrendo mais gente do que em outros países então nesse sentido nós podemos avaliar que precisava ter mais responsabilidade e compromisso com a nossa população vou dar um exemplo aqui de Mauá alemão depois de dois meses que vieram entregar aqui um vale merenda ou uma cesta básica para os alunos das escolas depois de dois meses aqui já no mês de abril para maio que vieram entregar máscara para a população aqui não testam nem os trabalhadores da saúde só se estiver sentindo algum sintoma senão não testam então vivemos um momento difícil onde a curva está ascendente crescendo e discutindo se vai abrir ou não os comércios nós entendemos comerciantes os trabalhadores porque se não chega o dinheiro o auxílio emergencial para quem mais precisa se não chega o dinheiro para emprestar para os comerciantes para as micro pequenas e médias empresas vai dar desespero mesmo porque vai fechar aí as pessoas arriscam as suas vidas para não morrer de fome então é raro completamente as políticas feitas tanto o governo municipal ou estadual ou federal nós precisamos continuar trabalhando e cobrando para que acerte porque senão será um desastre na nossa região você tem feito esse papel aí com os vereadores do nosso IPT nossos deputados estaduais aprovaram uma lei a semana passada com vários itens para poder defender as pessoas uma delas que eu fiz até que um pedido ao prefeito que é uma parceria da prefeitura com os hotéis para ficar os trabalhadores que estão na linha de frente do combate ao Covid nos hotéis porque se for para casa vai infectar a sua família então tem vários itens aprovados para deputados estaduais e os nossos deputados federais que defenderam lá um auxílio emergencial de R$ 1.045 que infelizmente o Bolsonaro queria aprovar de R$ 200 mas conseguimos melhorar um pouquinho para R$ 600 então as políticas públicas que nós estamos enxergando é um desastre para o momento que nós estamos vivendo falta líder o Bolsonaro ele não apareceu lá do nada ele foi eleito nós vamos ter eleição aqui provavelmente será aprovado para dia 15 de novembro se não será dia 4 as pessoas a população tem que acompanhar a eleição para realmente eleger líderes que tem compromisso e responsabilidade com a classe trabalhadora que o nosso partido terá representante aí em todas as cidades então é fundamental que nós possamos acompanhar esses números que eu não sei se está acontecendo aí em Santo André aqui em Mauá os casos confirmados nós estamos aí em 500 casos confirmados se você procurar no site do governo do estado na secretaria de estado passa de mil até aí estão fazendo escondendo números de casos obrigado Marcelo Oliveira passo para Cristina mas antes eu tenho aqui o Alecá Marcum fala assim Cristina Pectual desde o período em que você fez a pesquisa sobre a questão da mulher até o momento como você avalia houve avanço nas conquistas retrocesso nada aconteceu conta para a gente então se você puder falar dessa questão que o Marcelo Oliveira comentou e também rapidamente falar com o Marco sobre essa questão que ele coloca diretamente para você eu vou começar respondendo a Lurdinha aqui no bloco anterior esqueci de responder a Lurdinha perguntava como que as mulheres podem nessa nessa quarentena nesse isolamento fazer o boletim o boletim contra as violências que sofrem então a gente tem agora do início da pandemia para cá o boletim eletrônico então é só entrar pela internet e consegue-se fazer o boletim eletrônico e facilmente ele não é difícil tem até um manual se as pessoas tiverem dificuldade se as mulheres tiverem dificuldade e ele está funcionando bem as mulheres estão conseguindo medidas protetivas através desses boletins a polícia civil procura as mulheres quando precisa de algum dado a mais então eu oriento as mulheres e nós que temos as condições de informar isso para mais pessoas que existe o boletim eletrônico agora para violência contra as mulheres então isso é importante nós as promotoras legais populares estamos atentas e estamos fazendo um trabalho muito grande de disseminação dessas informações importantes para as mulheres que estão sofrendo porque a violência infelizmente aumentou muito nesse período de pandemia quanto a questão do aumento das mortes que a gente não está vendo essa curva descer Marcelo já falou muito bem sobre isso e na minha opinião o Brasil tinha que ter se preparado melhor porque ele teve tempo para isso mas houve uma briga de egos entre governadores presidente e esse presidente a gente infelizmente não consegue esperar nada dele ele é um desgovernante ele não é um governante e a gente infelizmente não teve a resposta de todos os níveis de governo como deveria ser porque países onde tiveram uma política mais responsável e iniciaram com mais rigor esse isolamento eles já estão eles puderam voltar com mais segurança no momento que a curva das mortes está baixando e nós não nós estamos a pleno vapor infelizmente muito triste isso nos agonia demais tantas mortes e não temos muita luz no fim do túnel eu comento aqui com as pessoas que eu convivo que agora é cada um por si e quem acredita em Deus Deus e Deus para todos porque a gente não pode mais contar com os governantes infelizmente aí respondendo ao Marcon pode repetir a pergunta alemão ele faz uma pergunta seguinte desde o período em que você fez a pesquisa sobre a questão da mulher até o momento como você avalia houve avanço nas conquistas retrocesso ou nada aconteceu então vamos alencar Marcon ah sim companheiro Marcon abraço Marcon as conquistas das mulheres elas são sempre assim muito devagar e porque a gente está numa sociedade machista uma sociedade doente e é muito difícil a gente mudar hábitos costumes dissolver os preconceitos lutar contra a discriminação isso são fatores históricos que de séculos e séculos de culturais religiosos então é muito difícil a gente ir contra essa corrente que nos prende a gente tem parece que uma bola de ferro presa ao tornozelo mas a gente consegue ver sim as conquistas naquele momento de 2006 por exemplo quando eu fiz a pesquisa tinha acabado de ser lançada de ser aprovada no governo Lula ainda a lei Maria da Penha que foi uma grande conquista as mulheres lutaram por essa lei por mais de 10 anos não foi uma uma lei que do dia para a noite apareceu então a lei do feminicídio em 2015 nós temos várias conquistas em âmbito jurídico legislativo e outras no âmbito também das relações a gente sabe que aos poucos a gente tem quebrado esse machismo dentro de casa mas ainda está muito aquém aquilo que a gente gostaria então sim a gente respondendo ao Marcon sim eu observo e tem aí exemplos concretos de conquistas mas a gente ainda tem muita luta pela frente a gente tem muita coisa para ser feita é por isso que a gente pede para os nossos aliados homens que nos fortaleça nessa luta e chamamos mais mulheres também para essa luta porque sozinhas a gente não conseguirá mudar essa cultura machista esse sistema patriarcal em que nós vivemos não só no Brasil no mundo todo espero ter respondido Marcon com certeza quero agradecer demais a Cristina dizer que o meu mandato o democrático popular tem sempre atuado com este olhar em defesa da luta das mulheres em defesa da classe trabalhadora nós estamos chegando ao nosso final parece que começamos há poucos minutos mas já estamos quase com uma hora dizer também nesse tema muito bem respondido e comentado aí pelo Marcelo de Oliveira e a Cristina Santo André que eu mando sentimento a toda a família da cidade também do ABC de São Paulo mas eu resisto de ontem à noite 246 pessoas na cidade de Santo André um número alto de pessoas que vão falecer sentimento a toda a família olha estamos chegando ao final quero agradecer as promotoras legais que nos acompanham na live de hoje quero agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando sempre nas nossas lives quero agora passar para o Marcelo de Oliveira que possa fazer suas considerações fale aí com o seu povo manda um recado para o povo do Mauá para o povo do ABC fica aí à vontade e a gente vai fechando então o Marcelo de Oliveira faz as considerações finais logo em seguida a Cristina então o Marcelo Oliveira com você depois a Cristina manda um abraço para todos que estão nos acompanhando eu Carlos Gran a Ana do Carmo nós temos aqui as promotoras legais a Helena e a Wanderly onde ajudam na formação e também acompanham o nosso mandato quero também dizer a todos que nós fazemos as lives de segunda e quinta-feira a partir das 19h alemão hoje nós teremos a live com o presidente do sindicato dos condutores o Leandro iremos falar sobre a questão dos enfrentamentos dos motoristas dos trabalhadores das empresas de ônibus durante a pandemia então convido todos a poder participar a partir das 19h quero terminar dizendo da importância dos trabalhadores da saúde das pessoas que estão na linha de frente do combate ao coronavírus parabenizar esses trabalhadores essas pessoas que são os heróis nesse momento ser solidário às famílias que perderam seus entes queridos num momento tão difícil aonde a maioria não pôde acompanhar nem o velório e também alemão nós ficarmos firmes na questão do emprego e renda mesmo com toda dificuldade continuar lutando e eu apresentei a proposta do prefeito para fazer parceria com os bancos da nossa cidade e emprestar dinheiro para os micros médios e pequenos empreendedores na nossa cidade estou aguardando que ele possa tomar essa decisão que já foi tomada em outras cidades faz a parceria empresta o dinheiro a juros baixíssimos pagar daqui seis meses para que nós possamos salvar os comércio e as empresas da nossa cidade desejar que sucesso a você parabéns pela live e sucesso aos debates que eu vim fazendo Cristina uma satisfação ter ela comigo nesse debate companheira de muita luta de história que aposentou mas não parou a gente aposenta mas não para na luta naquilo que nós acreditamos e que sempre lutamos um forte abraço sucesso e alemão sucesso esse ano viu meu amigo pré-candidato obrigado Marcelo Oliveira estamos aí na luta um abraço obrigado Marcelo Oliveira estamos sempre na luta agradecer mais uma vez para se passar para Cristina as pessoas que estão nos acompanhando João Batista Eliane Robson Nascimento Augusto Araújo Belmiro Moreira Presidente de Ciclacos Bancário Vera Lúcia Giza Raimundo Nonato Tiago Nogueira o Ed a Lúcia Mária Gustavo Mateus Tiago Sidney Elias Gomes Guida Vitória Newton Oliveira José Moraes Adilson Alves João Vieira José Brito agradeço as pessoas que estão acompanhando também pela página do Marcelo Oliveira e também Marcelo Oliveira e também as pessoas que também nos acompanham aqui da Cristina principalmente as promotoras legais então eu passo neste momento agradeço de coração a participação do Marcelo Oliveira e agradeço a Cristina e passo para ela fazer também suas considerações finais bom eu inicio as minhas considerações finais agradecendo ao Alemão por essa oportunidade dando voz para nós mulheres e principalmente as mulheres do movimento as mulheres feministas as promotoras legais populares e agradeço também a companhia do Marcelo desejo êxito sucesso aí nessa caminhada até o final do ano que vai ser dura né companheira e para você também alemão que vai estar aí na disputa então desejando aos dois muito sucesso nessa batalha que vai ter pela frente e queria cumprimentar em nome da Vanderli que é uma companheira e amiga também promotora legal popular que também coordena curso das promotoras legais populares em Mauá dizer para as mulheres que estão nos escutando que assim que a gente puder normalizar nossas atividades procurem esses cursos na cidade porque esse movimento de promotoras legais populares tem trazido muita empoderamento para as mulheres poderem sair da situação de violência poderem estar nos espaços de liderança isso é muito importante então Santo André nós temos dois cursos o curso que é coordenado por nós através da feminina com o movimento de mulheres de Santo André o curso coordenado pela Proleg que é uma outra entidade que também faz o curso em Mauá nós temos o curso em Ribeirão Pires Diadema São Bernardo em todas as cidades do ABC a gente tem o curso então convido as mulheres a procurarem aí no Face a gente também tem uma uma página aí no Face que é o promotoras legais populares de Capuava para acompanharem as nossas ações procurar acompanhar nossas publicações acompanhar nossas publicações e eu queria finalizar falando uma frase da Michelle Bachelet que foi ela foi presidenta do Chile ela diz o seguinte quando uma mulher entra na política muda a mulher quando muitas entram muda a política então eu quero deixar esse incentivo para as mulheres poderem entrar nesse mundo da política poderem também ser candidatas a vereadora candidatas a prefeitas como temos uma mulher aqui em Santo André candidata a prefeita companheira a Bete e incentivar as mulheres a ocuparem esses espaços nas comunidades nas associações de bairro então é importantíssimo que a gente possa ocupar os espaços que a gente possa ter como aliados os homens que a gente sabe que para a gente poder ocupar ocupar o espaço que nos é de direito os homens tem que abrir mão de alguns privilégios e não é fácil abrir mão de privilégios então a gente convida os homens a abrir mão de privilégios para a gente poder ter uma democracia de fato e radical porque uma democracia sem a participação das mulheres não é uma democracia então nós temos uma democracia capenga que não é uma democracia plena então vamos radicalizar essa democracia fazendo com que a gente possa ocupar os espaços que nos é de direito de 50% na política obrigada a todos e todas que nos acompanharam nessa live agradecer a Cristina Pectó agradecer o Marcelo Oliveira e dizer para todas e todas muito obrigado vocês terem acompanhado a live de hoje fique na telinha é uma campanha da Cruz Vermelha nós não podemos deixar que isso possa acontecer então fique aí vamos assistir nesse momento o vídeo dessa campanha da Cruz Vermelha a Amém. 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 Vamos juntas de uma forma segura a salvar essas vidas em risco. Nenhuma a menos.